Comercial Aline, em Giguitaia, organização nosso amigo Aurelino e família, com abração do Porrozão, dois irmãos. Oh, vaqueiro, chama esse gado no curral, oh, vaqueiro, chama esse gado no curral, vaqueiro quer vaqueiro, chama o gado a boiana, vaqueiro quer vaqueiro, chama o gado a boiana. No calor da crioula, ele balança e não cai, e no calor da crioula, ele balança e não cai, da Princesa Isabel no dia 13 de maio, da Princesa Isabel no dia 13 de maio. Minha mãe, quando eu morrer, me enterre no tabuleiro, minha mãe, quando eu morrer, me enterre no tabuleiro, em cima da minha cova, bota um milhão de cruzeiro, pra que fique de lembrança, que eu também fui boiadeiro. Oh, vaqueiro, chama esse gado no curral, oh, vaqueiro, chama esse gado no curral, vaqueiro quer vaqueiro, chama o gado a boiana, vaqueiro quer vaqueiro, chama o gado a boiana. Forrozão, dois irmãos, na pegada do forró. Forrozão. Esse é o forrozão, dois irmãos, na pegada do forró. Cantina São Mateus, organização nosso amigo Misael, em Jiguitaia. Obrigado. Faz um ano que eu briguei com a minha queridinha, dizer que ela está sofrendo, sentindo saudade minha. Faz um ano que eu briguei com a minha queridinha, dizem que ela está sofrendo, sentindo saudade minha. Oh, meu bem, essa noite eu vou embora, sim, vou no primeiro bem. Oh, meu bem, essa noite eu vou embora, sim, vou no primeiro bem. Tô vivendo aqui distante, não sabem com quem briguei, dizer que o homem não chora, mas confesso que chorei. Tô vivendo aqui distante, não sabem com quem briguei, dizer que o homem não chora, mas confesso que chorei. Oh, meu bem, essa noite eu vou no primeiro bem. Oh, meu bem, essa noite eu vou embora, sim, vou no primeiro bem. Mercadinho, Ilan House, Pedro Henrique, organização João Paulo e Família, em Tamboril. Obrigado, meu garoto. Mercadinho, Ilan House, Pedro Henrique, organização João Paulo e Família, em Tamboril. Oh, meu bem, essa noite eu vou embora, sim, vou no primeiro bem. Oh, meu bem, essa noite eu vou embora, sim, vou no primeiro bem. Oh, meu bem, essa noite eu vou embora, sim, vou embora, sim, vou embora, sim, vou embora, sim, vou embora. Oh, meu bem, essa noite eu vou embora, sim, vou embora, sim, vou embora, sim, vou embora, sim, vou embora. Eu quero agradecer pelo amor dos nossos amigos aí do Baixão da Fadiga Nosso amigo Diego, nosso amigo Kleber e nosso amigo Sazon Vamos curtir parceiros, tamo junto! Novinha, você vai sair com quem? Novinha, você vai sair com quem? Ela me invista e sai pra lá, pede cama, só sal de mil e cem Ela me invista e sai pra lá, pede cama, só sal de mil e cem Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Ela me disse, mas contigo eu só saio de camar amarelo Ela me disse, mas contigo eu só saio de camar amarelo Novinha, não tenho lã de roubo, emenda de rã Novinha, não tenho lã de roubo, emenda de rã Novinha, ai se eu te pego 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 Eu te pego Eu te dou Meu amor Música Novinha não tem o lã de roubo, emenda de rã Novinha não tem o lã de roubo, emenda de rã Novinha, ai se eu te pego, rã, rã, rã Novinha, ai se eu te pego, rã, rã, rã Novinha não tem o lã de roubo, emenda de rã Novinha não tem o lã de roubo, emenda de rã Novinha não tem o lã de roubo, emenda de rã Novinha não tem o lã de roubo, emenda de rã Novinha não tem o lã de roubo, emenda de rã Vamos beber galera, esse é o Forrozão Dois Irmãos E esse sucesso eu ofereço pra meu amigo Célio Lá na Jurema, toca mais o paredão aí meu patrão Ela não larga eu, eu não largo ela E quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, eu sei que não valo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa E quando a briga, eu chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho e ela vem me abraçar Ela não larga eu, eu não largo ela E quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, eu sei que não valo nada E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa E quando a briga, eu chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho e ela vem me abraçar Ela não larga eu, eu não largo ela E quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Esse é Chiquinho do Acordeon Lotações, é com o nosso amigo Carlinho Do Zé Lope, a Pilar Marcado Todas as terça-feira, um abração do Porrozão Dois irmãos Vida boa é no sertão, quando começa o verão No tempo das vaquejadas Se reúnem os fazendeiros na terra da festa animada Só pra assistir a pega da novelinha pintada Só pra assistir a pega da novelinha pintada Eboi, eboi Se reúnem os fazendeiros às quatro das madrugadas Aí vão para a catiga e contra a novelinha pintada Aí amarrando leva, cenando pela estrada Aí amarrando leva, cenando pela estrada Eboi, eboi Eu na minha rapiraca sempre fui um bom menino Pra correr nas vaquejadas Pra correr nas vaquejadas Esse foi o meu destino Vieram me convidar Pra vaquejada e cantar Vieram me convidar Pra vaquejada e cantar Na fazenda Lagoinha Vieram me convidar Pra vaquejada e cantar Vieram me convidar Pra vaquejada e cantar Na fazenda Lagoinha Vieram me convidar Vida boa no sertão Quando começa o verão No tempo das vaquejadas Se reúnem os fazendeiros Naquela festa animada Só pra assistir a pega Da novelinha pintada Só pra assistir a pega Da novelinha pintada Eboi, eboi Se reúnem os fazendeiros Às quartos das madrugadas Aí vão para a catiga E contra a novelinha pintada Aí amarrando leva, cenando pela estrada Eboi, eboi, eboi Eu na minha rapiraca Sempre fui um bom menino Pra correr nas vaquejadas E foi o meu destino Vieram me convidar Pra vaquejada e cantar Vieram me convidar Pra vaquejada e cantar Na fazenda Lagoinha Vieram me convidar Pra vaquejada e cantar Vieram me convidar Pra vaquejada e cantar Na fazenda Lagoinha Forrózão, dois irmãos Na pegada do forró Forrózão, dois irmãos A roca safaneiro E o fechiquinho do acordeão E fazenda E aqui vamos abraçar o meu amigo Gil do transporte Viagem todas as terças e quinta-feira Da Lagoa da Redenção A Campo Alegre de novo Valeu meu patrão Vai rodando nosso CD aí, viu? É moral O abração A galera do seu Miguel Valeu A galera do Angico Torto também O abração Nosso motorista aí de confiança Nosso amigo Wilson É isso aí meu parceiro Vamos curtir Se apaixonar Forrózão, dois irmãos Agora no volume O abração Nosso amigo Didier Delci Lá do Angico Torto E seu sogro Antônio Lá da Quixaba Vamos curtir Galera dos Bréjios Esse é forrózão, dois irmãos E pra levar esse show Nessa cidade O telefone é Operadora 74 99962 7550 Falar com nosso amigo João Paulo E aqui vai um abração O nosso amigo Valdir Lá da Vista Nova Valeu meu parceiro Vai fazer um abração O nosso amigo Cabelinho Lá no Angico Torto Valeu Forrózão, dois irmãos Na pegada do forró Forrózão Dois irmãos na pegada do corró E aqui vai o alusão todo especial Ao meu amigo Edi Xavier Lá em São Paulo, aquele abraço, viu? Obrigado Fala papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Fala papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Cheguei em casa, tá pelada Na cama de camisola Quem comanda é você Eu sou solteiro e mais nada Quem comanda essa parada Tô tudinho pra te ter Fala papai o que você quer É amor, vou te dar só amor Fala papai o que você quer É amor, vou te dar só amor E agora eu convido meu amigo Fábio Gravações Pra cantar essa com a gente Canta meu patrão Essa parada hoje é só novinha Distribuidora Elzo no mandarino Com o melhor preço da região Segura aí meu patrão E aqui eu convido meu irmão E aqui eu convido meu irmão Onde viu na festa A danada desperta Anjo outro saiu Sentindo o traído e ferido Logo a som fiz um pedido Desce um litro de cachaça Tô manifestando Tomando e pensando na mulher que eu amo Com outro no hotel Em lua de mel Amargou feito fé Amargou feito fé Amassando a bruxa Amassando a bruxa Tirando e rodando Jogando um pro lado Doidinho mais gastão Ver ela no bem bom Debaixo do edredom E eu aqui largado Luz amassada Jogada no chão Quem te amassou Também machucou Machucou meu coração Luz amassada Jogada no chão Quem te amassou Também machucou Machucou meu coração Ideal Bar Lá em São Miguel Organtação Nosso amigo Dio Cerveja estupidamente gelada Pode chegar lá Comper uma blusa Arrumada do jeito Ela me pediu Ela me pediu Quando me viu na festa A dona desperta A anjou de sair Quando me viu na festa A dona desperta A anjou de sair Sentindo o traído e ferido Logo assim eu fiz um pedido Desce um litro de cachaça Tomando e pensando Tomando e pensando Na mulher que eu amo Com outro no hotel Em lua de mel Em lua de mel Amargou feito o ferro Amargou feito o ferro Amargou feito o ferro Amassando a blusa Tirando em rodão Jogando um pro lado Dois dias mais de ação Vê ela no bem bom Debaixo do edredom E eu aqui largado Luz amassada Jogada no chão Quem te amassou Também machucou Machucou meu coração Luz amassada Jogada no chão Quem te amassou Também machucou Machucou meu coração E aqui vai Uma lousão especial Para meu sobrinho Betel e Biasis Em São Paulo Um abração Do Corrozão Dois irmãos Eu vou beber de novo A minha casa é a rua Dois chão na dor demais Estou bichando a cara E a culpa é toda sua Eu vou beber de novo A minha casa é a rua Estou chão na dor demais Estou enchendo a cara E a culpa é toda sua Já faz mais de um mês E ela foi embora Só pra me machucar Diz que não vai voltar O que é que eu faço agora? Que vida bagunçada Deus me mostra uma saída Deus me mostra uma saída A minha casa é a rua A minha casa é a rua Estou chão na dor demais Estou chão na dor demais Estou enchendo a cara E a culpa é toda sua Eu vou beber de novo A minha casa é a cara Estou chão na dor demais Estou chão na dor demais Estou chão na dor demais E a culpa é toda sua E a culpa é toda sua Eu vou beber de novo Eu vou beber de novo A minha casa é a rua Estou chão na dor demais Estou enchendo a cara E a culpa é toda sua Eu vou beber de novo A minha casa é a rua Tô chonando a dor demais, estou enchendo a cara e a culpa é toda sua E essa especial ofereço, o meu amigo Dom Milton, Bar do Galego, em Angico Torte Eita que bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no quintal, primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Eita que bichinha mais safada, não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no quintal, primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda, ela é bonita, quero te pegar, quero todo dia ela outra vez Que coisa linda, ela é bonita, quero te pegar, quero brincar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha tá sentada na minha vara É, 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 a perereca da vizinha tá sentada no meu pé É, é, a perereca da vizinha tá sentada no meu pé É, 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 é I, iu A perereca da vizinha tá sentada no meu pé I, riu, iu A perereca da vizinha tá sentada no meu pé Oh, 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 a perereca da vizinha tá sentada no meu colo Oh, 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 a perereca da vizinha tá sentada no meu colo Oh, 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 oh A perereca da vizinha fica bem perto do sul A perereca da vizinha fica bem perto do sul Aqui vai o abração do forrozão dos irmãos Ao nosso amigo Daniel dos Teclados Epa que duchinha uma safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no quintal Primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Epa que bichinha uma safada Não sei o que fazer com essa danada Quando ela chega no quintal Primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero todo dia ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero te pegar Quero brincar com ela no quintal da minha casa A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé Wow, 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 wop, wow, wow, wop, wow, wop, wow, wop, wow, 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 wop, wow, 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 Forrózão, dois irmãos na pegada do forró Padaria Paulista, rua Afrano Peixoto Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai voltar Sei que a cena é forte e vai doer agora Rumei minhas malas, tô caindo fora Você não percebeu, mas eu estriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor, eu tô pedindo A mala é falsa amor Engola o choro, embora eu não vou Vê se a prenda dá valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engola o choro, embora eu não vou Vê se a prenda dá valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai voltar Sei que a cena é forte e vai doer agora Rumei minhas malas, tô caindo fora Você não percebeu, mas eu estriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor, eu tô pedindo A mala é falsa amor Engola o choro, embora eu não vou Vê se a prenda dá valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor A mala é falsa amor Engola o choro, embora eu não vou Vê se a prenda dá valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Forrozão, dois irmãos Na pegada do forró Forró, volume 1 Basta a galera, organização dos amigos Vem novo, lá no baixão da fadiga Amigo, entre agora E não repare nada Hoje é o aniversário Dessa casa abandonada Há tempo que foi embora A dona dessa morada Até o vento murmura Seu nome de madrugada Tô chorando com a falta do meu pé Comerciante, prédio da capoeira Comerciante, prédio da capoeira Hoje completa o ano Que meu coração retoma A presença do meu pé Porque a minha alma chama E passando de solitários Sofrendo por quem não me ama Que falta ela me faz Deitada em minha cama Quarto escuro, cama fria Não tem ninguém Tô chorando com a falta do meu pé E quarto escuro, cama fria Não tem ninguém Estou chorando com a falta do meu pé Comercial, sou Miguel Ei, lojas, sou Miguel Roupa masculina e feminina Organização, meu amigo Manuel e Adelaide Dá pra ver de longe Que tem vaquejada Rapoeira sobe, chicota e estrala Mulher pra todo lado De bota e chapéu Tem loura e tem morena Dos olhos cor de mel Dá pra ver de longe Que tem vaquejada Rapoeira sobe, chicota e estrala Mulher pra todo lado De bota e chapéu Tem loura e tem morena Dos olhos cor de mel O loco tá chamando Pra correr o gado Vaqueiro bebendo Cabalo selado Mulherada sentada Na arquibancada Só tomando uísque Cerveza gelada E o vaqueiro Corre dentro da pista Em seu cabalalazão Quando chegar na faixa Derruba o bolo no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão E o vaqueiro Corre dentro da pista Em seu cabalalazão Quando chegar na faixa Derruba o bolo no chão Assim é vaquejada Assim é meu sertão Quero mandar alôs ao nosso amigo Valdir Lá em Poço do Baixão Dá pra ver de longe Que tem vaquejada Rapoeira sobe, chicota e estrala Mulher pra todo lado De bota e chapéu Tem loura e tem morena Dos olhos cor de mel Dá pra ver de longe Que tem vaquejada Pelo mundo Pelo mundo Vou caminhando sozinho Longe de ti Construirei o novo lar Oficina do Davi Oficina do Davi Em São Miguel Serviço com segurança e qualidade Esse é moral Por aqui eu não posso mais ficar Hoje mesmo vou deixar essa cidade Vou lá procurando é que seja o mundo inteiro De uma mulher que me ame de verdade Já cansei de ser enganado Por alguém que dediquei o meu amor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração já não suporta tanta dor A paixão tomou conta do meu peito Meu coração já não suporta tanta dor Mas é verdade dessa vez eu vou deixar A mulher que foi minha companheira Viver com ela não pretendo nunca mais Não quero ser mais enganada a vida inteira Para sempre deixe livre seu caminho Partirei e vou morar em outro lugar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Pelo mundo vou caminhando sozinho Longe de ti construirei um novo lar Fábio, grava sonhos É moral Pelo mundo vou caminhando sozinho É moral Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma